Zarak Kenpachi, de Bleach. Eu gosto muito desse personagem, então espero que gostem do react e bora lá. Porque lá, 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 não tem o que perder não. Liberador do Trap Geek Você luta pra ficar mais forte ou fica mais forte para lutar Não há nada que eu não possa cortar Zarak Kenpachi, eu sou o capitão Do décimo primeiro esquadrão Você me acha arrogante Eu sou Você me acha o mais forte de Negan Eu sou Espada passa fulminante E eu nem sei o nome da minha zampar Eu tô bem Eu fui confiante E agora luta eu prolongo para obter mais tempo Pois Um oponente que for forte no combate Não vou querer terminar, quero aproveitar o momento Então a força do Quando eu despertar Qualquer inimigo Despoche Despoche Você que é monado Não se ache Se eu tá empeitando Tempoche Se depara com a Pão De Depara Depara O Paume Pra você Preta sufoco Pura essa kit Acho que você quer ser muito Os dois de espada com o amor, mas não te mata Depois eu vi que eu usei meu poder e a energia não coube E a coelha quero que tente, mas sua back não é suficiente Ação de foi que me tiraram da sua frente Que tipo, quem se ativasse sua banca é você teria me vencido Seu objetivo é lutar, não importa que seja quem Só no confronto iniciar, contra o mais forte oponente Capitão, anda, divisão, anda Acima primeira, não botei três e eu que comando esse esquadrão Então a força do Quando eu despertar Qualquer inimigo Força que é manada Tentar e peitar Se depara com a Então a força do Quando eu despertar Qualquer inimigo Dispaste Dispaste Você que é manada Tentar e peitar Se depara com a Que para Você luta pra ficar mais forte ou fica mais forte para lutar Não há nada que eu não possa cortar Zara que quem baixe eu sou o capitão Do décimo primeiro esquadrão Sinto Então a força do Quando eu despertar Qualquer inimigo Dispaste Dispaste Você que é manada Dispaste Seu ta e peitão Se depara com a Rebora 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 Caraca que refrão massa velho De verdade Refrão é muito Sei lá Envolvente Tá ligado Ele repete muito Então Fica na cabeça Cara esse personagem Ele tem Sede de De luta Assim Sabe Ele é arrogante mesmo Mas Que deixa o personagem Mais da hora Caraca Mano Essa voz Sinistra Ali no final Caraca Deu mó Deu mó agitação Aqui Tá ligado Ficou massa A produção Do Da que vir Ficou muito bom Espero que tenham gostado Eu gostei muito do vídeo Espero que tenham gostado Do react Obrigado por assistir Até aqui E até o próximo vídeo Tchau